Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos alegres e felizes, amém? Glória a Deus, convite a Cleiro, Rezende, e vamos aqui cantar um hino bastante conhecido, toda a igreja, e eu convido vocês para nos ajudar, amém? Prazer estar aqui, conhecendo pessoalmente os irmãos Vianas, Pastor Daniel, é uma alegria sempre revê-lo, amém? Que saudade, que nos vem a lembrança, Daqueles que já partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança De revê-los novamente lá nos céus Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacob Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas das mãos E serei meu Deus Lá verei meu amigo pau Lá verei Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu mestre E amá-lo de todo o meu coração Lá verei meu pai, lá verei minha mãe Lá verei Isaac, Tiago Lá verei Abraão e serei seu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Canta igreja assim, ó, todos Lá verei, só vocês E vai, lá verei minha mãe Lá verei Isaac, Tiago e João Lá verei Abraão e serei seu irmão Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos